Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã, mais cedo hoje, dia 15 de maio de 2023, e eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada, um dia misto para os ativos do portfólio, após uma quantidade considerável de subidas, a queda forte em Zemp, casado com o que a gente havia comentado no Reels e no Shorts, justamente da possibilidade do prejuízo com aumento de serviços negativamente para o mercado e abrir espaço para compra. Nos acontecimentos, o primeiro deles, justamente a compra, a gente teve um aumento da Zemp em 38% da posição, preço R$4,20, justamente por essa brecha que me deram ali para dar uma entrada mais forte, ainda com bastante espaço para aumentar à medida que vai liberando ou não caixa. O IPCA desacelerando ao menor nível dos últimos 12 meses em dois anos e meio, desde 2020 alguma coisa, então assim, bem positivo a continuidade do arrefecimento contínuo da inflação. A Shopee abrindo 2,900 de distribuição no Brasil, mais ou menos a continuidade daquela migração da operação para o Brasil ainda não quer dizer muita coisa, mas acho que eles vão descobrir uma realidade, eles, SHIN e por aí vai. A Aliexpress vão descobrir uma realidade bem diferente à medida que tiverem que começar a fazer os negócios aqui dentro do Brasil com o nosso regime tributário. Marisa, com três pedidos de falência abertos por credores, na sexta-feira de manhã no abertura de mercado eram dois, agora três, logo na sexta-feira já aumentou para três. O Banco Inter recebeu a autorização para operar corretora nos Estados Unidos, nada que faça grande diferença. Nível de abate bovino na Argentina renovando as máximas em abril, comentado na análise da Minerva, justamente o cenário lá bem positivo para a exportadora de carne bovina. Então, ali mais um reforço de que a gente tem uma continuidade de positividade ali no que tange ativos vinculados ao dólar e a competitividade internacional que eles têm, caso do gado, por exemplo. Está o Campos Neto, durante o final de semana, respondendo ao governo, colocando, como falasse ali, a afirmação da inexistência de inflação de demanda no Brasil, que não é o caso. Está aí falando que se o dinheiro está caro, a culpa não é provavelmente do Banco Central, que é malvadinho, e sim do governo dever muito. Então, pela primeira vez, falando um pouco mais, não mais com sangue de barata, falando um pouco, a gente vai ver como é que isso reflete. A Glaze deve ter um prato cheio com isso aqui, mas, de qualquer forma, acho que vale a pena ter algum nível de resposta da direção contrária, uma vez que ele está sendo feito ali como se fosse o Judas da economia e não é o caso. A Argentina elevando juros aos 97% para tentar lidar com a inflação que deixaram escapar. Isso, o país com a economia que vai bem de acordo com o nosso executivo, o presidente. O executivo que, de acordo com as bancadas agro, arrancou a ponte com agro, com o evento do MST, onde tivemos a presença de Galípolo, Alckmin falando das neiras e por aí vai. Mais queima de capital político que acaba auxiliando. Dado quanto mais eu vejo essa queima de capital político, mais difícil fica de implementar a coisa insana no Congresso, que acaba sendo positivo. Petrobras confirmando discussão sobre mudança na política de preço, que é, novamente, a ingerência do governo com relação a preços. Isso daqui vai muito no daqueles pontos que eu comentei com relação à dificuldade. Ele é um dos pontos que dificulta a entrada em operações, por exemplo, de usinagem, certo? De sucrocoleira. Por quê? Porque eu começo a ver aqui que a competitividade ou não do etanol não vai depender da competitividade ou não do etanol. Vai depender da competitividade ou não do etanol mais o fator governo ali com alteração de política de preço de diesel e gasolina. Os resultados aí do dia, que eu não vou abrir aqui, tá? São ativos ali que não têm relevância para o portfólio. BB, Banco do Brasil Seguridades, que acaba saindo digerido ali no resultado do Banco do Brasil. M. Dias Branco, Recôncavo, Petro Recôncavo, Vestia, antiga Restock, dona da Leliblan, da John John, PDG Realty, Vibra, antiga BR Distribuidora e Raizen. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira. A Zemp, tá? Sim, a Zemp, vamos ter mais dinheiro jogado ali para dentro se derreter. Tá aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestia com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera com merda e dá um grande beijo a todo mundo. E até mais tarde, às 8 da noite, na live de segunda, das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Beijão, galera, valeu!